E atenção, acaba de chegar a informação que um pedreiro foi soterrado numa obra do Jardim Balneário Meia Ponte. Neste momento, os bombeiros estão no local para fazer o resgate dessa pessoa. Você está vendo imagens aí do trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós estamos na linha por telefone com o Coronel Fernando Karamaschi, que é da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. Coronel, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Rodervar. Boa tarde, Mariane. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Pois é, o que aconteceu nessa obra, comandante? Olha, a informação que recebemos foi que estava sendo aberto aqui um muro, uma vala. E ao chegar próximo ao poste de energia, que fica na rua, esse poste teria cedido e com isso trouxe toda a movimentação de terra para cima do trabalhador. Ao chegar no local, as nossas equipes encontraram a vítima apenas com o pescoço do lado de fora. Então, de início já houve uma preocupação em aliviar a pressão na região do tórax. para que ela pudesse continuar respirando e não tivesse nenhum problema de asfixia. Em seguida, nós conseguimos fazer a contenção para evitar novos desabamentos. E nesse instante, nós estamos retirando toda a terra em volta da vítima para que a gente possa tirar ela com segurança. Tenente Coronel, então, que ela está viva, é possível que a gente resgate ela com vida? Ela sim está viva, nós estamos conversando, está consciente. Neste momento, está restando apenas uma das pernas e um pedaço da outra para que a gente possa retirá-la completamente. Nossas equipes já estão posicionadas, o nosso médico, a nossa equipe de enfermagem, socorrista, justamente para prestar todo o atendimento assim que nós conseguimos retirar essa vítima dessa situação. Coronel, a gente quer agradecer a participação do senhor. Boa tarde pelas informações, viu? Boa tarde e o Corpo de Bombeiros está à disposição da sociedade pelo telefone 193. Olha, eu quero aproveitar e chamar a sua atenção. Mostrando essa imagem aí, você que fica colocando fogo em lote baldio, você que fica passando trote no Corpo de Bombeiros, desviando o trabalho tão importante desse pessoal, por exemplo, você pode estar retirando o Corpo de Bombeiros na hora de salvar uma pessoa. Então, gente, olha só que importância. O Corpo de Bombeiros chegou lá, está salvando essa vida, porque quando a pessoa é soterrada, a terra, ela comprime o peito da pessoa e impede essa pessoa de respirar, e ela morre. Só que o Corpo de Bombeiros, de forma muito rápida, de forma muito inteligente, está fazendo esse trabalho para salvar a vida dessa pessoa. Parabéns, mais uma vez, a esse brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros.